E um homem acabou sendo preso após furtar de uma residência um drone aqui na cidade de Paranavaí. Eu conversei com o Tenente Matheus, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. A informação que chegou para a Polícia Militar no momento do crime foi que um indivíduo estaria dentro da residência. Essa informação foi repassada por populares por uma equipe da Polícia Militar que estava em patrulhamento próximo a esse local. A equipe policial militar então de pronto deslocou até a residência onde conseguiu abordar esse indivíduo. Com ele, no momento da abordagem, foi encontrado somente o drone, o controle remoto do drone. Então foram os objetos que estavam com ele no momento da abordagem. Esse rapaz, ele possuía passagem já pela polícia? Já era conhecido? Consultando, ele possuía algumas passagens pela polícia por alguns crimes também. Ou seja, entrou na residência, furtou o drone, achou que ia se dar bem e acabou se dando mal, né? Isso mesmo. E além do mais, ainda tomou o energético da vítima. Mas foi preso pela Polícia Militar que passava no local e foi avisado por populares. Vai ressaltar a ação rápida da PM que conseguiu prender esse indivíduo. A polícia foi muito rápida nessa ação, respondendo de pronto ao chamado da população. E mais uma vez, a informação chegou para a Polícia Militar através da população. Então, lembrando como que é sempre importante a população estar informando a Polícia Militar do que está acontecendo na sua região.